Tá vendo aí, infelizmente você vale o que tem Mundo escorrompe pela nota de cem Baruxa abraça mas não quer te ver bem Mas não sou assim, sou pobre louco Passei sufoco, juro não foi pouco E só lamento pra quem perdeu tempo Gourou meu talento, hoje nós tá no topo Mota é um pão, que eu tava tentando Lançar esse meu foguetão Condição, não tava tendo Mas eu fui pra luta, pontei de montão Quando eu não tinha, ninguém colava Agora eu tenho, vem de sorrisão Passei faria de falsos amigos Que só tá contigo em momentos bons Que eu tava tentando Lançar esse meu foguetão Condição, não tava tendo Mas eu fui pra luta, pontei de montão Quando eu não tinha, ninguém colava Agora eu tenho, vem de sorrisão Passei faria de falsos amigos Que só tá contigo em momentos bons DJ CK, na produção DJ CK, na produção Tá vendo aí? Infelizmente você vale o que tem Muitos corrompe pela nota de cem Baruxa abraça, mas não quer te ver bem Mas não sou assim, sou pobre, louco Passei sufoco, juro não foi pouco E só lamento pra quem perdeu tempo Gourou meu talento, hoje nós tá no topo Mota é um pão, que eu tava tentando Lançar esse meu foguetão Condição, não tava tendo Mas eu fui pra luta, pontei de montão Quando eu não tinha, ninguém colava Agora eu tenho, vem de sorrisão Passei faria de falsos amigos Que só tá contigo em momentos bons Que eu tava tentando Lançar esse meu foguetão Condição, não tava tendo Mas eu fui pra luta, pontei de montão Quando eu não tinha, ninguém colava Agora eu tenho, vem de sorrisão Passei faria de falsos amigos Que só tá contigo em momentos bons DJ, 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 DJ Obrigado.